Fala galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como ficar rico com um item chamado cristalário aqui no Stardew Valley. Pra quem não sabe, o cristalário funciona como uma forma de multiplicador de minerais e gemas, exceto pro fragmento prismático. E bom galera, a primeira forma de estar conseguindo cristalário é consertando a sala do cofre aqui no centro comunitário. Depois de vocês consertarem essa sala, vocês vão estar ganhando cristalário como recompensa e também vão estar liberando ônibus pra poder estar indo pro deserto. A segunda forma que vocês tem de estar conseguindo esse item é doando itens pro museu. Conforme vocês vão evoluindo no jogo, vocês vão descobrindo novos minérios. Quando vocês tiverem doado 50 minérios aqui pro museu, vocês vão desbloquear o cristalário como recompensa. Aqui nessa opção vocês vão estar colocando em coletar recompensas e vão estar olhando aqui o que vocês já conseguiram. Como vocês podem estar vendo, o cristalário tá bem aqui. E por fim, a terceira forma que vocês podem estar conseguindo esse cristalário é com a receita dele. Vocês vão conseguir ganhar receita quando vocês atingirem o nível 9 de mineração. E a receita pra estar fazendo são 99 pedras, 5 barras de ouro, 2 barras de irídio e um conjunto de pilhas. O mais chato de estar conseguindo aqui são as barras de irídio, mas também não é nada impossível. Outra forma que vocês têm de estar conseguindo o cristalário são multiplicando os itens da receita dele. Vocês vão estar fazendo dessa forma aqui, colocando em cima da mesa com duas contas ao mesmo tempo e pegando. Eu já expliquei isso aqui no canal e eu vou estar deixando um card aqui na descrição, ensinando direitinho como estar fazendo isso. Mas é bem simples, vocês conseguem estar multiplicando isso bem fácil. Bom, aqui no meu caso eu multipliquei itens pra estar fazendo 110 cristalários. Vocês vão poder fazer quantos vocês quiserem, isso fica a critério de vocês. E eu vou estar enchendo essa barraca aqui com eles e colocando diamante em um por um pra estar multiplicando esses itens. E galera, como vocês podem estar vendo, eu enchi aqui meus cristalários com diamante. Cada diamante demora 5 dias pra estar sendo multiplicado, ou seja, a cada 5 dias eu vou ter 110 diamantes de lucro. Lembrando que cada diamante vende por 750 ouros, ou seja, a cada 5 dias eu vou ter um montante de 82.500, tendo em vista que eu só fiz 110 cristalários. Vocês podem estar fazendo bem mais do que isso e botando várias barracas com eles. E galera, como vocês podem estar vendo aqui, já se passaram 5 dias e eu já posso estar recolhendo esses diamantes. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero ter ajudado vocês a ter uma nova ideia de como estar fazendo dinheiro aqui no Australia Valley. Eu sou o Limão, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho